Vou mostrando aqui a droga apreendida, isso aqui dá 54 quilos de cocaína pura e a partir dela os traficantes poderiam chegar a mais de 200 quilos de droga para vender no mercado. Uma avaliação aí, Olores, olha, por baixo em 7 milhões de reais. Isso foi apreendido durante a Operação Medida Certa, uma operação em parceria das Polícias Civil, Militar, Polícia Rodoviária Federal. Eu começo falando agora com o delegado, doutor Alexandre Bruno. Bom dia, delegado. Foram dois presos agora nesse início de operação. E quem são esses presos? Qual o envolvimento deles? Bom dia, bom dia, Olores. Bom dia a todos que nos assistem. Foram dois presos com essa quantidade de droga, 54 quilos de uma droga pura, cocaína. O que chama a atenção é que essa droga seria refinada em Goiânia e seria revendida na região nordeste do país. A origem dela, ela veio do Paraguai, da Bolívia. Mas os olhos atentos aí da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar nos permitiu, antes, fazermos uma investigação e deflagrarmos ontem a primeira fase da operação Medida Certa. Nessa operação, a gente conseguiu, num carro com um indivíduo, recuperar uma parte dessa droga. A Rotam foi acionada em seguida e a Polícia Militar de Nerópolis, que imediatamente nos apoiaram e conseguiu, na cidade de Goiânia, apreender outra quantidade dessa droga e também mais um indivíduo. Aqui na delegacia, nas oitivas, em seus interrogatórios, nós tivemos êxito de não só desvelar a origem da droga, mas também os demais membros dessa organização criminosa, que, comumente acontece, são também ladrões de carga de defensivos agrícolas, de outros produtos. O que a gente tem feito agora na força-tarefa? Nós estamos militando também no combate ao tráfico de drogas nas rodovias e o comércio ilegal de arma de fogo, em conjunto com a PRF e com a Polícia Militar. Muito obrigada, então, delegado. Vou pedir agora para a gente passar o microfone para o inspetor Regis Alves, para falar. É um crime que é muito comum eles se utilizarem das estradas para fazer essas interceptações de cargas, esses roubos, para transportar toda essa carga. Qual é a extrema importância dessa parceria? Olha, o Brasil é um país que o modal de transporte é basicamente rodoviário. Então, é muito importante essa parceria para fazer um ciclo completo, para realmente a gente poder atacar o crime onde mais dói nele. Onde é? Financeiramente. Hoje, aí, está a prova desse trabalho integrado, 7 milhões de prejuízo para o crime. Com integração, com inteligência voltada à área policial. Então, trabalhamos de forma muito integrada e rápida também. A integração proporciona isso. Então, imediatamente, nós já tínhamos ali o apoio da Rotam, que conseguiu pegar um outro elemento criminoso ali, com mais droga. Então, realmente, o quê? Um trabalho focado, cooperativo, né? E enfrentando esses quadris que se aproveitam desse modal rodoviário. Realmente, a gente conseguiu ali, de forma exitosa, a fazer a abordagem com o apoio de todas as forças ali e obter isso nessa operação. Onde que essa droga estava escondida? Um ponto importante de ser frisado é isso, que eles chamam de mocó, né? Seria um termo vulgar que a gente usa, mas muito bem escondida numa gaveta por baixo do assoalho do veículo. Mas, como eu disse, os nossos policiais ali, com essa expertise e com esse conhecimento, né? Já conseguiram lá encontrar as drogas de uma forma bastante, assim, peculiar, né? Então, sempre tem novos esconderijos, a gente tem sempre aprimorando para poder realmente ter um trabalho com êxito ali. Vamos agora conversar com o Tenente Lopes, da Rotam, fechando essa parceria com Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar. A ação da Polícia Militar também sempre integrada, sempre de olho. Vocês conhecem bem essas atividades, Tenente? Sim, como o doutor Alexandre e o inspetor Regis havia dito, essa ocorrência, ela só se deu graças a esse compartilhamento de informação e essa ação conjunta entre a Delegacia da Polícia Civil, através da figura da DECAR, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, através do Batalhão de Rotam e a 24ª Companhia de Nerópolis. Então, através dessas informações, as equipes da 24ª Companhia de Nerópolis abordou o primeiro criminoso, onde foi encontrado parte da droga, rapidamente foi passado para o Batalhão de Rotam, a gente foi no endereço, no setor Centro-Oeste, onde pegou esse restante da droga e mais um criminoso preso. Como o delegado falou, esse é um prejuízo para o crime, aproximadamente 7 milhões. Então, os criminosos que vierem atuar aqui no Estado de Goiás vai encontrar uma polícia forte, integrada, onde eles não vão obter êxito nas suas atividades. Então, muito obrigada pelas informações de todos os nossos entrevistados. Você viu, Oloares, droga que já estava prontinha para seguir ali para o Maranhão, para outros estados do Nordeste, já tinha o destino certo, mas que foi interceptada. E aí, então, esse prejuízo para o tráfico, para os bandidos.